Vamos agora conferir os preços básicos da agricultura, que são os preços dos hortifrutis, com a Mariana Aranha. Oferecimento LS Tractor do Arda, viu? Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Mariana Aranha, muito boa tarde. Muito boa tarde para você também, João Batista. Para todos que nos acompanham aqui no Tempo Dinheiro, nesta sexta-feira, eu trago as cotações, segundo o CPI Exalc e o USP, primeiramente. Em tela, tomate, salada longa-vida AA, caixa de 20 quilos, a fonte do produtor de caçador em Santa Catarina, cotações de R$ 62,14 para a caixa e um aumento de 3,57% ao produtor. Do tomate, a gente segue para a batata e eu falo da variedade Asterix Especial, saco de 25 quilos no atacado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Segue cotado em R$ 50,00 e uma alta de 7,14% no atacado para a batata. Vamos para a cenoura? Eu trago a cenoura extra, a fonte CA GESP São Paulo. A cotação para a cenoura é de R$ 4,74 o quilo e um aumento de 3,04%, como vocês acompanham comigo. Vamos seguir e vamos falar de cebola. Eu falo da Nacional Graúda e a fonte CA GESP São Paulo. A cotação é de R$ 2,81 o quilo e uma queda de 0,35% no preço. Vamos para os ovos? O ovo branco segue comercializado em R$ 133,94,30, alta de 10,61%, indico CPEES ao QUSP. E o ovo vermelho, R$ 154,55,30, alta de 11,41% ao produtor de bastos no interior de São Paulo. Hoje vamos seguir para a tela do leite. Eu falo ao produtor do Paraná, a cotação para o leite é de R$ 2,10 o litro e um recuo de 1,08% ao produtor paranaense. Vamos encerrar sexta-feira falando de citros. Primeiramente, a laranja, a laranja pera, caixa com mais de 40 quilos na região da Mogiana, segue cotada em R$ 40,60 e um aumento de 2% aí na Mogiana. Se a gente fala de limão, a gente fala da lima ácida, Taiti, caixa de 27 quilos na região de Limeira, em São Paulo, segue cotada em R$ 26,50, mas o limão mantendo o preço, fechando a semana aí sem variação, João Batista. Já a laranja tem um aumento pequeno. Bom, com essas chuvaradas de pedras lá na Serra Catarinense, o destaque que você vai trazer para a gente na segunda-feira, com certeza, vai ser a maçã. Porque já estava difícil encontrar a maçã, agora, você viu aí, aquilo não é chuva, aquilo lá foi uma tempestade de granizo fortíssima. Então, destaque para a maçã na segunda-feira, com certeza. Está certo, Mariana? Está certíssimo, eu trago os reflexos na segunda-feira quanto à maçã. Pode deixar, está combinado. Sextou para você, João Batista? Vamos em frente. Tchau. Tchau.